Aô patrão, beleza? Isso aqui é igual na casa daquele que eles fez lá no centro ali O dono da brother lá, acho que é brother, não sei Ela viu nós que jeitava ficando lá e ela mostrou isso de baixo aqui do filho dela Que o rapaz da instalação fez aí Aí ó, entendeu? Ela quer que fique o ar aqui mesmo, por causa que aqui é uma porta Não tem problema Eu tinha comentado, tipo, aqui sim Só que eu falei, ah, talvez não Aí ela falou, o que podia fazer? Eu falei, ó, primeiramente, né? Que podia ter feito, nem se fosse desse jeito, mas retinha Ah, o que a gente faz? Ela tem que desmontar isso aqui tudo Alinhar, que você tá vendo que tá tudo torcido, tá? E tem um acabamento, canaleta de acabamento, tudo Que fica bem melhor, tudo Aí ela falou, se tinha como tirar isso aqui Eu falei, não tem, tem como melhorar, né? Não sei por que o rapaz não pôs a fita até aqui em cima Mostrei pra ela, o fio, o que a gente faz? Passa o esponjou certinho de novo Passa a fita PVC Tira essas coisas cruzadas aqui Põe reto Passa uma fitinha nesse cabo também E ele fica bem acabado Ah, então fala pra Michel de quanto que é Que eu quero que já faz isso também Quero que faz isso também Só que hoje parece que pode trabalhar aqui até as 4 horas Que depois parece que a empregada vai embora Beleza? Aí ela falou, tô fazendo esse vídeo pra ver quanto que você cobra O que que vai fazer Aí galera, agora a linha adequada Certinho, estilo Totaltex Com a ajuda da Control Box Facilita o acabamento, fica perfeito E agora com a nova Novo acabamento, ó A curva saindo de uma parede de cá Entrando pra lá, não tinha Fabricário, cara Mão na roda Serviço nota 10 10 não, mil Cara, facilita a gente muito Mas muito E no caso tem essa Pra esquerda E tem a da direita Não é só uma Tem dois Se vindo do lado de cá Essa daqui não dá certo Tem a outra certa Também que eles já pensaram nisso também Mas aí, ó Pra você ver show de bola De como era E como ficou Acabadinho O cliente ficou super satisfeito É isso aí Control Control Box Sempre junto com nós E ajudando Desinstalador Valeu